Onde Andará Já que sofre a mesma dor que sinto Você está feliz ao lado de outro alguém Enquanto eu estou aqui chorando Com minha alma triste, amargurada E o coração doendo em meu peito De tanta saudade da minha doce amada Porém um dia em que encontrar com ela Quero matar meu febre desejo Quero apertá-la forte em meus braços E teu rosto lindo cobrindo de beijos Se ela soubesse a grande dor que sente Um coração que sofre tanto assim Ouviria meu triste lamento E arrependida voltava pra mim E novamente eu seria feliz Esqueceria meu triste passado E nunca mais seria um homem triste Se aquela que arranco voltasse ao meu lado Mas é inútil viver recordando Um grande amor que outrora foi meu E esse alguém que eu procuro tanto Talvez por um outro já me esqueceu Mas é inútil viver recordando Um grande amor que outrora foi meu E esse alguém que eu procuro tanto Talvez por um outro já me esqueceu E esse alguém que eu procuro tanto Talvez por um outro já me esqueceu